Já saio pra rua, converso com a lua, tentando te encontrar No imbalo da noite, perdido sozinho, eu fico a pensar Ai, 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 o que é que eu sou sem você? Nada, 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 sem você O que é que eu sou? Nada, nada, nada Só vocês aí, o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada